Bom, falei de cores, puffs, almofadas, agora eu vou falar um pouquinho sobre o espelho. Qual foi a minha intenção nesse projeto? A minha intenção foi criar um ambiente monocromático, até porque o objetivo desse projeto é valorizar o revestimento da Tecnogres, da Cerâmica Grupo Fragnani, que me convidou para participar. Então, eu trouxe o revestimento deles, que é o branco total, para mostrar como ele pode ser usado de uma maneira super moderna, super personalizada e diferente do que a gente está acostumado a ver. Mas eu tive uma preocupação muito grande em não deixar esse revestimento sumir, porque se eu colocasse muita coisa nesse espaço, ele ia acabar ficando apagadinho e essa não era a intenção deste projeto. Nesse projeto, a minha intenção foi mostrar como o revestimento branco pode ser destacado. E sempre que a gente fala em destaque, a gente precisa ter equilíbrio cromático. Tanto se a gente fala de um ambiente super colorido, como de um ambiente mais monocromático. Então, o que eu fiz? Eu estabeleci uma regra das cores que eu ia usar nesse espaço. Eu vou usar tons de azul, que são os que eu já mostrei para vocês. Eu vou usar bastante vidro e transparência nos vazinhos e nas decorações. Vou usar o branco, que é o revestimento deles, que vai trazer essa sensação de paz, tranquilidade, frescor, junto com o azul, que também traz um pouquinho dessas sensações. Vou usar o verde das plantas, que é para complementar esse clima mais relax. E vou usar os tons terrosos para a parte de decoração. Então, o espelho, que vai estar lá no fundo do nosso espaço, é do fornecedor Esquadri Fênix. Eles são super meus parceiros. Estão comigo em todas as obras, fazendo box de vidro, fechamento de varanda, fechamento de lavanderia, espelho, tudo que vocês imaginarem. Eles são meus parceiraços. E, claro, que eles não iam ficar fora desse projeto tão bacana como esse. Então, eles vão entrar com um espelho do meu espaço, que vai medir 1,80 por 60, se eu me recordo bem. E eu escolhi essa moldura aqui, que é uma moldura cobre. Ela é uma moldura mais grossa, mais firme, né? Ela não é tão fininha, porque eu queria realmente demarcar esse espelho. E o cobre, ele está dentro dos tons terrosos, estão vendo? Ele não é um cobre tão metálico, porque ele é uma madeira, na verdade, ó. Estão vendo aqui? É uma madeirinha, né? Pintada de cobre, tá? Pra quem tiver interesse, essa é a cor 01230-099. É só ligar lá pra Esquadri Fênix e pedir igual. E aí, o que mais que vai entrar nesse espaço? De decoração, eu vou entrar com alguns rangers que vão cair do teto, que são suportes pra vaso de planta. Eu vou postar uma foto aqui pra vocês, que eu fui lá no estúdio da Adre Magalhães. A Adre é uma designer incrível, sensacional. E eu fiquei muito feliz quando ela topou participar comigo desse projeto. A Adre vai fazer pra mim cinco desses suportes de vasos, com nós diferentes, pra dar uma bossa, né? Um charme a mais. E ela vai fazer pra mim também, já tá pronta, na verdade, ela já fez uma escultura. Moldura toda, toda, toda em tom terroso. Que é pra fazer uma conexão visual com a moldura prata e entrar dentro desse mesmo conceito de monocromia que eu trouxe pra esse espaço. Eu não vejo a hora de estar pronta, mas quando eu colocar no espaço, vocês vão ver. Porque ela é uma escultura super diferente. A gente consegue colocar ela do jeito que a gente quiser. A gente monta, na verdade. Ela é como se fosse uma rede, digamos assim, e aí você monta como você quer. Você pode deixar ela enrolada, aberta. Então, na hora da gente posicionar lá no espaço, eu vou escolher a maneira como ficar mais legal. Tô muito feliz de ter a Adre participando desse espaço também. Ainda dentro dessa área de decoração, a gente vai ter, na frente do espelho, um quadro maravilhoso da Amandalas. Gente, a Amanda, ela é um doce de pessoa. Ela é uma parceira queridíssima minha. Eu tenho quadros dela aqui na minha casa. Vou colocar uma foto pra vocês verem também. Lá no meu quarto. Ela faz mandalas à mão. Ela desenha à mão todas as mandalas. E se você achar bonito olhando no Instagram dela, vocês não sabem o que é ver isso de perto. Então, já fica aqui de novo o convite. Mais um motivo pra vocês irem no stand, ver o espaço de perto, pra vocês poderem ver a delicadeza do trabalho da Amanda. Eu vou colocar aqui algumas fotinhos do trabalho dela, porque o nosso quadro ainda não tá pronto. Mas vocês viram ali na maquete como que vai ficar também. E aí eu pedi pra Amanda um quadro todo em tons de cinza, branco e preto, que seria pra ficar dentro desse conceito de monocromia também. Ela super topou participar. Então, a gente vai ter essa arte maravilhosa dela lá no espaço. A parte dos adornos vai ser toda feita pelas meninas, pela Carol e pela Lu, do Clube Design Decor. As meninas fazem uma curadoria de peças de decoração incrível. Eu amei. E a gente vai trabalhar com bastante transparência, pra dar leveza e trazer bastante delicadeza e sutileza pra esse espaço, pra complementar esse clima que a gente quer, mais delicado, mais relax, mais gostosinho. Bom, eu vou encerrar agora falando pra vocês da iluminação, porque ela tem um papel decisivo no nosso ambiente. A iluminação que traz também, que complementa, que reforça esse clima mais amenos, mais leve. Eu vou trabalhar então com a Arandela Vértice, que é uma luminária lindíssima da Labeluz. Eu amo essa luminária, amo. Se eu pudesse colocar ela em todos os projetos. É muito bonita, ela é super slim, super leve. Eu fiz alguns vídeos de quando eu estive na loja escolhendo. Lá tinha tanto a branca quanto a cor tem. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, vou colocar um trecho desses vídeos pra vocês verem como que elas são. Essa é a Arandela Vértice aqui da Labeluz. Tem várias cores, mas a gente escolheu a branca, porque complementa o conceito monocromático do ambiente. O ponto de luz dela, o ponto de conexão dela, ela pode ser ou numa tomada, ou se você já deixar o ponto de luz na parede, em qualquer altura desse perfil aqui, já consegue encaixar e aí não precisa ter esse fiozinho. O acabamento superior dela é mais arredondado, estão vendo? Ela abre, faz uma abertura, então tem um desenho super bacana, né? Que é linear, mas fica mais delicado, mais suave em cima. E a luz que ela emite é linda, linda, linda. Olha que efeito. Essa foi a nossa escolhida. Aproveitando pra mostrar pra vocês esse espaço que tem aqui na Labeluz também. Que tem a nossa arandela escolhida, na cor Corten ali no cantinho. Olha como ela fica linda dentro de uma composição. Pode ser usada junto com outras luminárias também. Fica super bacana. Bom, luminárias escolhidas. A luz aqui, ela tem um papel muito, muito importante, porque ela ressalta, ela valoriza todo esse banho de azul que a gente recebe, né? Ela joga uma luz pra cima e o azul tá vindo pra baixo, então ela também equilibra um pouco esse jogo de sentidos que a gente tem no espaço. Tudo isso são leituras muito sutis, que nem sempre um olho que não é técnico percebe, mas que são sentidas, né? Presenciadas por quem tá entrando no espaço. E a iluminação desse jeito bem leve, bem discreto, como é a arandela vértice, ela é muito, muito, muito importante pra criar todo esse conceito mais relax no nosso espaço, pra valorizar tanto os revestimentos quanto esses tons de azul que a gente tem ali e pra fazer com que vocês se sintam muito mais aconchegantes. As luminárias vértice ficaram super charmosas e eu achei que quando eu coloquei ela no espaço deu toda a diferença. Eu vou aproveitar, inclusive, vou postar agora uma foto do projeto sem arandela e com a arandela pra vocês verem a diferença que faz uma iluminação. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse projeto. Eu tô muito feliz de estar na Revesti com o grupo Fragnani, com todos os fornecedores super parceiros. Fica aqui o meu convite pra todo mundo ir até o stand do grupo Fragnani, olhar todas as peças que eles têm, ver os ambientes das outras arquitetas que estão participando também, que são profissionais incríveis, tem um espaço mais lindo que o outro pra vocês se inspirarem, se encherem aí de referência, de inspiração bacana. Vou convidar todo mundo pra correr lá no meu Instagram, correr no Instagram da Tecnogrez. Quem tiver interesse também já aproveita, já segue os fornecedores, me acompanhem por lá, porque a gente vai fazer um super sorteio de várias dessas peças que estão participando no espaço pra vocês. Então, quem estiver me acompanhando lá no Insta vai conseguir ver e participar desse sorteio. E aí, no final da feira, na sexta-feira, dia 15, várias coisinhas vão poder ser de vocês também. Não percam essas, hein? Eu fiz muito questão de conseguir levar um pouco de todo esse conceito, de todo esse espaço pra vocês. Então, me acompanhem lá pra vocês estarem por dentro e concorrerem a tudo isso também. Valeu, obrigada, gente. Tchau, espero vocês na feira. Beijo!